Devo acreditar Mas tô cansado de ouvir voados Já não tenho saco pra escutar Vou viver sem me preocupar Pois eu vivo muito bem, 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 bem Sem conselho de ninguém, bem, 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 bem Não preciso de alguém, bem, 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 bem Vou deletar, vou deletar Pois eu vivo muito bem, 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 bem Sem conselho de ninguém, bem, 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 bem Não preciso de alguém, bem, 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 bem Vou deletar, vou deletar Muito prazer, como vai você? Vem que eu te mostro o que quer ver Você é o inferno, o pecado, o prazer Eu te olhei e logo pensei De novo não, não vou cometer o mesmo erro outra vez Não Bem vestida, exemplar Como uma revista que eu já li Não tem graça, vou falar Se a gente já ouviu algo de não ser Amigos pros o final Eu não sei Mas se pegar Na minha mão É como uma garota Uma vozinha Era prazer pra sempre Ou era prazer só mais um nome meu Minha brisa quando acabar Quando não valer a pena tentar Minha lista de ex é grande Te dirão que eu sou de ninguém Porque eu como quem não me ama Bem Eu jogo sem querer Sei que sou imprudente Sei que isso logo vai terminar Você vai tirar o meu ar Sei que isso não vai cicatrizar Minha lista de ex é grande Te dirão que eu sou de ninguém Mas meu coração é espaço branco, baby Que cabe você Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Fiz sim, tudo por fim, não falou de nada em mim Tempo, perdido pra mim, por um amor ruim Fiz sim, tudo de mim, por alguém que amava ser Tempo, perdido pra mim, agora eu vou ser tão ruim Você tinha tudo em suas mãos Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem, pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Fiz sim, tudo por fim, não falou de nada em mim Tempo, perdido pra mim, por um amor ruim Tem sim, tudo de mim, por alguém que amava ser Tempo, perdido pra mim, agora eu vou ser tão ruim Você tinha tudo em suas mãos Tempo, perdido pra mim, por um amor ruim Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Quando você ama alguém Quando você ama alguém Peço os olhos pra não ver Que tudo era uma ilusão Mágoas e decepção Sonhos jogados ao chão Outra vez meu coração Nós cairam Caio nessa tudo por fim Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter algo, amor Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Era uma vez, há muito tempo atrás, quando eu te encontrei Me sentia tão só, até que, até que, até que, 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 que Você se importou, e eu acho que eu gostei Quando eu me aproximei, você se afastou Pra longe, pra longe, pra longe E você se vai, e eu me aproximo mais E eu entendi, que a culpa está em mim Pois quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer E me levar onde eu não devia estar Pois quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer E me levar onde eu não devia estar Pois você me causou, causou, causou Pois você me causou, causou, causou Era uma vez, há muito tempo atrás, quando eu te encontrei Me sentia tão só, até que, até que, até que, 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 que Você se importou, e eu acho que eu gostei Quando eu me aproximei, você se afastou Pra longe, pra longe, pra longe E você se vai, e eu me aproximo mais E eu entendi, que a culpa está em mim Pois quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer E me levar onde eu não devia estar Pois quando eu sou, então, vier te encontrar Você vai te lembrar Que me magoou, que me machucou Você não sabe o que é o amor Pois quando eu te envi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal Porque eu deixei você me convencer Em me levar onde eu não devia estar Quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal Porque eu deixei você me convencer Em me levar onde eu não devia estar A noite vem E você me chama outra vez Pra muito além Você quer me levar onde eu não sei Não era o fim Faz tanto tempo que eu não mais te vi Eu deveria dizer não, porém Eu tenho medo de me arrepender Quero repetir sem parar Como o James Dean eu vou te amar Você é minha Marilyn Monroe Não vou te deixar Inconsequentes Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Você tinha tudo em suas mãos Mas não deu valor Mas não deu valor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Pois eu cansei de ter nada Eu vou ser tão ruim Eu vou ser tão ruim Você tinha tudo em suas mãos Mas não deu valor Mas não deu valor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Quando você ama alguém Fecha os olhos pra não ver Que tudo era uma ilusão Mágoas e decepção Sonhos jogados no chão Outra vez meu coração Caio nessa de tudo por amor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Olhando tudo agora A vida parecia simples Nós estávamos deitados no sofá Eu me relembro Você tirou uma foto e Eu descobri que O resto do mundo era em preto e branco E nós em cores Eu me relembro pensando que Estamos na floresta Estamos fora do perigo Estamos fora do perigo Estamos em tudo agora Naquele dezembro Naquele dezembro Nós somos feitos pra nos separar E depois nos reencontrar Ficarmos juntos Ficarmos juntos Ou se eu colar no meu pescoço Aquela noite inesquecível Decidimos Decidimos Mover os móveis e dançar Ficar juntos e voar Como dois adriões Eu me relembro pensando que Estamos fora do perigo Estamos fora do perigo Eu me lembro quando você no freio Pinsou Estava olhando pra mim Estamos fora do perigo Estamos fora do perigo Estamos fora do perigo W общем Estamos fora do perigo Estamos fora do perigo